Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! Meninas estariam se aproveitando de sugar daddies! Titi, que saudade! O papai tá vindo aí, ele vai me ver sem aparência! Lascou, rapaz, o que eu faço? Deixa comigo! A confusão tem interesse, a alegria sabe aonde mora! A maluquice é só o começo, o condomínio do tubinho começa agora! Ai, Jurupepa, eu tô apertada! Vá cagar ligeiro, senão você vai peidar fedido! Não é isso! Eu tô dizendo que eu tô entupida! Nossa senhora, amor, se for pra desentupir você, acho que nem com o diabo verde! Para com isso, deixa eu falar! O que eu tô querendo dizer é que eu tô entupida de dívida! Mas, amor, perdi! E o nosso fundo de emergência? Que fundo de emergência? O que? O nosso dinheirinho? Você gastou todo em bebida! Aliás, você tá bebendo muito, hein? Eu bebo e você gasta com maquiagem! É, eu gasto com maquiagem pra você me ver bonita! E você acha que eu bebo por causa de quê? Opa! Boa noite! Boa noite! Boa noite! O que que tá acontecendo aqui, rapaz? Por que que a dona Augusta tá com a cara feia assim? Nasceu assim! Escuta, eu tô esperando você desde ontem me ligar e falar Catoaba, vem cá que eu tenho prazo! Mas hoje não vai rolar plano, cara! Não vai rolar plano! As coisas aqui em casa tá difícil, tá complicada! Nós tá fritando merda pra poder comer torresmo! É uma situação... Eu não tô podendo gastar nem a sola dos sapatos! É a situação da pecuária mesmo! Mas sabe que dinheiro nem sempre é bom! Como assim? Porque às vezes ele é ótimo! Às vezes é maravilhoso! Mas hoje, cara, não vai ter plano pra ir pro perna frouxa, não! Ai, Jurubeba! Eu tô tão triste, Jurubeba! Eu não tenho dinheiro pra nada! Justo hoje que eu tinha combinado com as minhas amigas Eu ia dormir lá na casa delas! Ia voltar só amanhã de manhã! What? Repeat, please! Que eu ia voltar só amanhã de manhã! Mas eu acho que você devia ir, mozão! Como que eu devia ir? Juro, Jurubeba! Como que eu devia ir? Olha essas unhas! Olha essas unhas! Estão todas descascadas! Nossa! Este cabelo! Olha este cabelo! Tá todo estrupiado! E essa sobrancelha? Olha isso aqui! Que mal feita! Jurubeba! Eu tô me sentindo feia! Eu tô feia! Eu tô feia! Nossa, Catuaba! O que é que ela tem? Razão! O cara! Você sabe que você tá falando do meu amor, da minha vida, da minha Marina Rui Barbosa, cara? Mas Catuaba, agora ela falou que ia passar a noite fora se ela se sentisse bonita, nós ia poder fazer ela levantar a autoestima e ficar sozinha em casa! Mas não é preciso achar um jeito, cara! Eu sou um marido exemplar! Preciso tirar minha mulher de casa! Mas como? Como? Catuaba! Eu tenho um plano! Augusta! 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 Augustinha! 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 Não! Não vai com essa cara! Parece que o Murubu cagou na sua cabeça! Não vai com essa cara, Augusta! Meu amor! Meu amor! O seu maridinho tem uma surpresinha para você! Uma surpresa pra mim? É! Espero que seja boa! Porque minha autoestima tá bem baixa! Mas por esse motivo o seu marido vai ligar sua autoestima lá em cima, vai deixar você feliz e você vai passar a noite inteira longe de mim lá na casa das suas amigas! Como assim? Você não quer se sentir bonita? Quer! Você não quer se sentir bem? Quer! Senhoras e senhores! Para você! Augusta! E para as mãos do Brasil! Eu trago até esta humilde residência no Condomínio do Paraíso! Ela! A cabeleireira mais famosa do Brasil! Com vocês! Cabeleireira! Leila! Cabeleireira Leila! Cabeleireira Leila! Cabeleireira Leila! Eu não acredito! Nem eu! Pronto! 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 Chequei! Ai, que emoção! Que emoção! Ai, oi, mano, ai, vai! Ela tá bem? Ela tá bem mal, bem mal, bem mal! Ai, eu lotei esse papo! Não, 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 não! Ai! O meu sonho! O meu sonho! O meu sonho era fazer o meu cabelo com você! Ai, que bom! Ateja a minha mulher, por favor! Ai, vamos cuidar da madeixa desses seus cabelos, como é agora! Juro Beba, eu acho que não vai dar certo! Por quê, cara? Cara, eu tô sentindo uma vibe ruim! Não! A fantasia tá ótima, cara! Parece um cruzamento de um Minions com a Dilma Rousseff! Vai, vai! Vai de uma vez! Eu vou! Muito prazer, Augusta! Prazer! Catuaba! Você é mulher desgraçada! Você é mulher! Que foi? A senhora tá chorando? Eu tô... Eu tô... Por quê? Eu tô porque o seu marido é esse cavalo! Ele pisou no meu pé e eu desmotivei! Ai... Mas acontece que se a senhora cuidar do cabelo da minha mulher, eu arrumo pra senhora arrumar o cabelo de todas as mulheres lá do perna frouxa! O de cima ou o de baixo? O de baixo! Aí eu motivei! O de baixo! Vamos, vamos! Vamos sentar aqui! Vamos sentar! Vamos ver! Vamos cuidar dessa baranga! Vamos ver aqui! Nossa! A unha tá toda espolada! A unha tá feia! Eu quero que a senhora me deixe bem linda! Então a senhora procura Jesus! Pela briga! Pela briga! Tá legal! Ela tá brincando! Ela falou de brincadeira, não é? Dona Cabelorila! É! Vamos fazer o de quê? Vamos ver! A unha tá assim! A gente vai fazer a maquilagem! É! Seu cabelo nós vai arrumar também! Nossa! A senhora usa shampoo de laranja? Não, por quê? Porque seu cabelo tá um bagaço. Tá tão ruim assim? Quem sou eu? Seu cabelo está igual um ladrão. Como assim? Ou tá preso ou tá armado. A senhora é muito divertida. Você sabia? Eu fiquei assim sabendo que você cuida da beleza dos famosos, é verdade? Claro que é verdade, querida. Eu cuido do cabelo da Maria Bethânia. Eu depilo o Tony Ramos. E eu cuido também da harmonia facial da Crepe. Dá pra senhora agilizar? Dá pra senhora agilizar? É mais rapidinho, por favor? Até daria. Mas tem um problema, viu, homem? Aí eu preciso tomar uma cachaçinha pra... O que que é? Uma cachaçinha assim pra eu tomar coragem. É feito demais. Não vai beber, cara. Eu preciso beber. Não vai beber. Que foi? Eu estou tremendo. Para! O que é isso? Parou, parou, parou. Mano, você não pode beber acetona. Por quê? Que tira o esmalte dos dentes. Eu preciso beber... Não, mano, vai... Tá, tá bom. Vai, vai. Não se mete. Quem é você? Vai pra uma muralha. Não. Quem é essa? Quem é você? Sai calma! Amor! Chegou a hora... De transformar essa belezura! Então... Mãos à obra! Tá pronta do não gostar? Eu tô pronta! Então, vamos lá? Vai! Seja o que Deus quiser! Ai, 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 ai... Ai, 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 ai! Calma, agora eu vou pra surpresa! O que a senhora achou? Ah! Eu adorei! Ai, eu adorei! Obrigado, meu santinho! Obrigado, meu santinho! Pra quê? Você tá rezando? Eu tô rezando pro meu santo de devoção. Qual? São Rizal. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou lá dentro e vou ligar pras minhas amigas dizendo que eu tô chegando! Ai, obrigado, meu amor! Eu não tô um anjo! Tá! Está aparecendo um anjo! Lucifer! Você deveria me agradecer! Te agradecer por quê, cara? Porque eu fiz com a Dona Augusta aquilo que todo mundo achava impossível! O quê, cara? Deixei ela pior do que já é! Você travou com a Dona Augusta! Quer saber? Não deu certo! Mas vamos aproveitar que ela gostou e vamos vazar daqui, Catlava! Então, hashtag... Partiu! Menina, que felicidade! Meu Deus do céu! Quem é essa gatinha? Ah, seu irmão não tá aqui! Seu irmão não tá aqui! Seu irmão viajou! Seu irmão sumiu! Vai embora daqui! Exu tranca-rua! Quem é? Essa aqui é minha... Falei que eu tava sentindo uma vibe ruim! Essa é minha nova empregada! Empregada? Caramba, eu com uma empregadinha dessa eu não saia de casa, ei! Vem cá, Titiuca! Vem cá, ô! Para! Arisca ela, hein? Para! Vem cá, que tá a gente de lá pra casa, hein? Se conhecer um pouquinho melhor, hein, gatinha? Não vai dar! O quê? Eu tô naqueles dias! Na verdade, eu e a minha empregada já estávamos de saída! Onde é que você vai levar ela? Eu vou levar ela... Pra igreja! Pra igreja! Pra igreja! Pra igreja! Pronto, amor! Já tô pronta! Tô indo! Ô, maninha! Acabei de pegar seu marido querendo sair com a sua nova empregada, viu? Não! Ela não é minha empregada, não! Essa aqui é uma cabeleireira muito famosa! Cabeleireira? É! Sabe o que que é? É que eu tava completamente sem dinheiro, né? Aí o Jurubeba pra me ver feliz contratou essa cabeleireira pra me deixar bonita pra eu ir na casa das minhas amigas! Ah, agora que eu entendi! Pode ir pra casa das suas amigas, maninha? Pode ir! É, posso? Pode ir que eu vou ficar aqui tomando conta dos dois! Pode ir! Ai, que coisa boa! Tô indo! Tchau! Tchau, tchau! Fui! Tchau, maninha! Tchau! Falei que isso aí não vai dar certo! Falei pra você! Isso aí é que nem chifre, meu irmão! Aceita que dói menos! Que pouca vergonha, hein, Jurubeba? Querendo enganar minha maninha, hein? Eu queria, mas a ideia não foi minha! A ideia sabe de quem foi? De quem que foi? Do Catuaba! Por isso que eu não sou mais amigo dele! Mandei ele embora pra aqui! Vem cá, vem cá! Parece que eu tô sentindo esse cheirinho! Pra mim é bem familiar! Parece que eu tô conhecendo! Isso, você é cheiro piso que você vai sentir o cheiro! Parece que eu tô conhecendo! É o novo aroma flagrante do velho barreiro! Vocês não prestam, meu irmão, hein? Vocês não prestam! Minha irmã sem dinheiro! Dura! E vocês dois querendo ir pra Farra, né? Pode deixar! Pode deixar que eu vou matar dois coelhos com uma cajadada só! Vocês não queriam ir pro Pé na Frouxa? Agora vocês vão pro Pé na Frouxa! Mas pra trazer um dinheirinho pra casa! Bora trabalhar! É, de algum jeito a gente conseguiu, né? Você não queria ir lá pra casa das primas? É claro que eu queria ir pra casa das primas! O que eu não queria é entrar pra família! Oi, pessoal! Estão gostando aí dos vídeos do canal do YouTubinho? O Condomínio do Tubinho tá divertido, não é? Dá um trabalho pra fazer isso pra você sorrir! Então não custa você também ajudar a gente! É fácil! É só você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e deixar um comentário dizendo qual você mais gostou de hoje! Olha lá! Vamos lá que vai ter mais confusão! Dá uma força pra gente! É só apertar uns botão aí! Começou! Começou! E a seguir, mais um governador no Rio de Janeiro é afastado e investigado pela polícia! Meu Deus do céu! Mas cada hora prende o governador no Rio de Janeiro, daqui a pouco os caras vão começar a despachar lá de Bangu! No próximo bloco, uma investigação sobre golpes em velhinhos! Meninas estariam se aproveitando de sugar daddies! Mas que mania de botar nome em inglês em tudo! Pelo amor de Deus, tudo agora vocês botam nome em inglês! Por que falar sugar daddy? Por que não fala velho trouxa de uma vez, né? Ué, quem será? Quem me incomoda na hora do meu jornal, hein? Ai, pelo amor de Deus! Por que não mandou o zap zap dizendo que vinha, né? Quem será? Quem será? Titio, que saudades! É como diria o poeta Neymar! Saudade do que a gente ainda não viveu! Quem é você? Titio, você não tá me reconhecendo! Minha filha, na idade que eu tô, às vezes eu me olho no espelho e penso quem é esse velho feio aí? A minha memória tá mais rápida que a advertência do Ministério da Saúde! Ô, Titio! Eu fiquei sabendo que você mora sozinho aqui com a empregada? Ah, sim! Chega uma idade que mais de dois já é aglomeração! Pois então, os seus momentos de solidão chegaram ao fim! Porque agora você vai ter a sua sobrinha aqui pra levantar o seu astral! O seu pinto nunca mais vai ficar pra baixo! Oi? Eu quis dizer que o senhor nunca mais vai ficar triste! Ah, tá! E ó, é isso aí! Eu cheguei pra ficar! Eu vim pra ficar e eu só saio daqui depois que o senhor enjoar da minha cara! Mas tu não vai tomar nenhum cafezinho? E aí, onde que fica meu quarto? Desculpa, mas aqui em casa não tem nenhum quarto sobrando! O máximo que você pode ficar é dormir aqui na sala! Mas não tem problema! Eu posso dormir no mesmo quarto que o senhor! Até porque o senhor nessa idade dormir sozinho não pode ser bom, né? Vai que acontece alguma coisa enquanto você tá dormindo! A coisa mais diferente que pode acontecer na minha idade é eu não fazer xixi na cama! Não, o senhor se confundiu! Fazer xixi na cama seria o diferente! Não, pra mim fazer xixi na cama virou o novo normal! Mas não tem problema não! Eu durmo no mesmo quarto que o senhor! O seu pinto é muito espaçoso? Oi? Eu quis dizer se o senhor dá-me muito esparramado na cama! Como é que você teve a ideia de vir aqui pra minha casa? Sabe o que que é, titio? É que eu vou começar a estudar! E lá na minha cidade não tem faculdade! Aí a mamãe disse que era pra eu vir até aqui pra falar Senhor, o titio não vai deixar a sobrinha dele no relento, né? Pode ficar tranquila! A minha casa é igual prisão pra governador do Rio de Janeiro! Sempre cabe mais um! Vamos lá pro quarto! Deixa eu levar sua bala! Deixa eu levar! Ai meu Deus! Ai, ai, ai! Tá pesado! Eu levo pra você! Isso! Cuidadinho! Eu te ajudo, tá bom? Ui! Tá bom, mocinha! Calma, guarda um saco aqui! Uma quadrilha de mulheres anda aplicando golpes em velhinhos! Se fingindo de parentes para poder lhes roubar! Temos uma foto da suspeita! Mas é a cara da sobrinha do seu Pinto! Ah, coitado do seu Pinto! Ele vive sozinho! Quando vem o parente é encrenca? Ô, serviçal! Eu tô morrendo de fome! Ô, titio! Pede pra ela fazer alguma coisa pra eu comer! Ô, Julieta! Ô, Julieta! Não tem jeito de você fazer alguma coisa pra ela comer, Julieta! Ô, seu Pinto! Vem aqui que eu quero falar com o senhor! Pai, fala que você tá com mau alho! Tu viu? Fala! Calma que você tá com mau alho! Ô, seu Pinto! Eu tô achando que a sua sobrinha é uma golpista! Acho melhor o senhor se livrar dela! Você está achando que a minha sobrinha é uma golpista? Ela não acha isso! Olha só! Ô, titio! Ela tá falando mal de mim aí? Pois é! É que eu vi uma matéria na televisão agorinha mesmo falando sobre golpistas de velhinhos! E apareceu uma foto é dessa daí! Titio! O senhor vai acreditar nessa mentirosa ou em mim? Que sou sangue do seu sangue? Mentirosa! Você vai ver só! Eu vou quebrar sua cara, sua sirigaita! Parou, 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 parou! Calma que eu vou resolver isso! Fica tranquila que eu vou resolver isso! Eu tô achando que esta casa é muito pequena pra vocês duas! Não dá mais pra ficar as duas aqui! Eu vou ter que botar uma pra fora! Você me perdoa! Eu vou ter que resolver isso do meu jeitinho! Do meu jeitinho! Vai sair sua assírica! Pronto, pronto! Tá aqui! Vai embora! Vai embora! Titio! Essas são as minhas coisas! É isso mesmo! É você que vai embora o pau de vira-tripa! Vai embora! Vai embora! Titio! Eu te prometi amor! Eu prometi dormir na mesma cama que o senhor todos os dias! É esse que foi o problema! Na minha idade, quando a esmola é demais, o santo desconfia! Não é verdade? Show! Vai embora da minha casa! Vamos! Vai embora da minha casa! Tá pensando aqui! Ai, seu Pinto! Eu chego tá emocionada que o senhor acreditou em mim! Ai, seu Pinto! O que foi que o senhor ouviu que o senhor achou que era verdade o que eu tava dizendo? Na verdade, eu não ouvi nada! Quando eu cheguei no quarto, eu lembrei que eu sou filho único! Não tem como eu ter uma sobrinha! Ai, seu Pinto! Eu adorei que você mandou ela embora! O seu Pinto é meu ídolo! O seu Pinto é o maior! Oi? Condomínio do Tubinho! Eu tô assinando pra você que ela tem essa casa e só eu que resolvo tudo, cara! Só eu que resolvo tudo! Não resolve porcaria nenhuma! Para de falar besteira, rapaz! Eu resolvo, cara! Qualquer problema eu resolvo! Eu sou inteligente, eu uso a cabeça e isso! Eu nem preciso desses livros aqui que eu fiz! Ah, então vamos ver se é um problema fácil de matemática! O quê? Imagina que aqui tem um fio de luz com 10 passarinhos! Tá! Eu dou um tiro em um! Quantos sobram? Nenhum! Não, tá errado! Nenhum! Não, tá errado! Não! Só mas não! Por que? Porque o cheiro der um tiro os outros tudo a voa! Ah-ha-ha! Olha! Inteligência, inteligência! Ô Tubinho a resposta certa era a 9! Mas eu gostei do teu jeito de pensar! Ah, gostei do teu jeito de pensar! Gostei do teu jeito de pensar! A outra tá lambendo o picolé e a outra tá chupando o picolé. Qual delas que é a canada? Olha como cê é! É a que chupa! Na verdade é a que tá de aliança, mas gostei do seu jeito de pensar. Nicolás, Nicolás, Nicolás! Que que foi, menino? Que aplaude um mardito desse aí? O que que cê quer? Ferrou, ferrou geral, rapaz. Agora já era. Mas em novidade tem alguma? Como assim? Porque todo episódio começa assim. Ferrou, lascou, tamo lascado. Isso é comum, meu filho. Ninguém mais se espanta. Agora é sério, rapaz. Ah, das outras vezes era frescura, né? Então, eu tenho um probleminha. Que problema? Então, eu falei com o papai e o papai todo mês ele tava mandando um dinheiro pra eu pagar a manutenção do meu aparelho, rapaz. Daí? E daí? Que aparelho? Aparelho do dente. Você não usa aparelho no dente? Então, tá aí o problema. Eu nunca coloquei esse aparelho. Vagabundo! Vagabundo! É assim que é susto, cara. Vagabundo! Vagabundo! Verdade é do pai. Vagabundo é você, tubinho. Vagabundo não. É o quê? Eu sou o inimigo do trabalho. É diferente. Mas então, eu nunca coloquei esse aparelho. Mas todo mês o papai mandava o dinheiro todo mês pra eu pagar a manutenção do meu aparelho. É, só que o papai tá vindo aí. E ele vai me ver sem aparelho. Lascou, rapaz. O que eu faço? Não é o diligentão? Não é o sabe tudo? Ajuda ele, cabe-tudo! Não, não, não! Claro que não! O sensacional da casa é você! Não é você que resolve tudo? Vai aí, cabeção! Ajuda ele! Quer corrigir? Resolve aí! Eu resolvo com a cabeça! Não vai! Eu resolvo com a cabeça com ideias, cara! Eu resolvo com ideias, cara! É simples, cara! É simples! Com ideia, com ideia! É simples chegar pro seu pai aqui, cara! Ele falou que eu sou burro, cara! Você é burro? Agora é... Me indignei também! Pensa aí, cabrinho! É simples! Quando o seu pai chegar aqui, você vai olhar pro seu pai e vai falar que você tá muito triste e não pode sorrir! Ele vai perguntar o porquê da tristeza! É, tu vai mesmo, né? Então você vai falar pro seu pai que você tá com mau hálito! Ele vai perguntar porquê que você não escovou o dente! É... Então você vai falar pro seu pai que você tirou o aparelho hoje! Vamos lá hoje! Ele vai querer ver o aparelho de contenção! Ah, mas vai cagar também! Ele não dá, cara! Ele não dá, velho! Ele não dá, velho! Ele não quer contenção, cara! Calma, cara! Ele não quer contenção, cara! Eu tô tentando dar uma força pro menino! Eu tô tentando ajudar a pessoa! E a Sônia Abrão só dá notícia ruim aí! Vai cagar, ó! Tubinho! Quê? Eu trabalho com hipóteses! 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 E é nem com a comicha aí, cara! Calma a boca! Mas, ó... A ideia do tubinho é boa, rapaz! Eu vou falar que eu tirei o aparelho hoje! Tô falando, cara! Ah, parece que você não conhece teu pai, né? Parece que não conhece ele desde que nasceu, né, sua anta? O papai, você sabe como é que ele é! Ele vai querer ver o aparelho de contenção! Quando é assim, falou de dinheiro, ele investiga mais do que o FBI! Nossa, cara! Eu tive uma namorada que era do FBI! Ah, da polícia americana? Não! Da Federação das Baixinhas Invocadas, minha mãe! Que fixe! Eu não soube! Era desse tamanhinho, assim! Era baixinha, é? Era tão pequenininha que tinha que atravessar a rua correndo! Por quê? Pra pegar impulso pra subir no meio fio! Se não, não subia! Se não, não subia! Se não, não subia! Ela era tão baixinha que não podia usar OB! Mas por quê? Ela tropeçava na cordinha! Aí já é exagero! Exagero? Ela era tão baixinha que chegava a ter mau hálito! Que que tem a ver baixinha com mau hálito? É o fiofô muito perto da boca, cara! Ele é um da quema, cara! É! Só uma verdadeira! Aqui, gente! Gente, gente, gente! Eu achei! Achei a solução! É o que aconteceu! Pra eu fazer esse molde de contenção aí, eu vou precisar ter um molde de alginato e também depois fazer com acrílico no aparelho! Vai lá! Que nome bonito, cara! Alginato Acrílico! Se eu tiver um filho, eu vou botar esse nome! Alginato Acrílico! Alginato Acrílico! Ô, imbecil! Eu não sei se a vossa senhoria sabe, mas alginato é um pó! Você vai ter um filho que vira pó? Não, mas eu tenho uma avó que já virou! Não, 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 não! Vai! Vai, ricão! Paga aí o alginato! É muito caro, rapaz! Eu não vou conseguir fazer isso, tubinho! Olha lá! É muito caro as coisas! Rapaz, é um molde que vocês querem fazer? É! Isso aí eu faço! Eu faço! Você faz! Você faz! Vocês não tão, não tão, não tão duvidando do xixi? Do que xixi? Do xixi-chonal! Do xixi-chonal! Ah, tubinho! Estão duvidando o xixi-chonal! Tá bom! Vou só te explicar uma coisa! Vou só te explico... Para com isso, cara! Resolver! Não vou te explicar! Vocês falam que eu não resolvo! Você não vai resolver! Você não vai resolver! Porque as pessoas estudam muito para poder fazer isso! Isso ali antigamente, rapaz! Depois que inventaram o Google, acabou as faculdades, rapaz! Vai fazer tudo no YouTube, velho! Não, pergente! Eu faço uns cursos no YouTube com um amigo meu aí! Eu faço! Tubinho, você quer fazer um molde na minha boca! Vendo coisa no Google! Vendo instrução no Google! Eu vou resolver essa parada! O que vai resolver? Tubinho chegou! Ah, o que vai resolver? Agora eu quero ver! Tubinho chegou! Eu vou resolver! Você duvida de mim? Duvido! Agora vocês estão lascados! Deixa comigo! Vai que o tempo tá passando! Vai dar certo, velho! Tubinho, você tem certeza que isso aí vai dar certo, rapaz? Rapaz do céu! Por acaso, alguma vez aqui nesse programa, vocês já tiveram algum motivo pra desconfiar de mim, cara? Não respondam! Ô, Tubinho! Eu posso saber onde é que você conseguiu o tal do ginato? Que ginato, cara? Que ginato! Zé Renato! É... Aparato! Nada disso aí, cara! Meu esquema é trigo! Ah, não! Trigo, velho! Que trigo! Minha vó sempre falou, cara! Minha vó sempre disse pra mim assim, ó! Que que é isso? A minha vó sempre falou! Trigo misturou com água! Virou massa! Rejoende qualquer coisa, cara! Ah, é? Qualquer coisa, cara! Tá vendo? Tem bolinho de trigo! Tem rosquinha de trigo! Tem bolo de trigo! Tem cola de trigo! Nossa! Tudo de trigo? É, cara! Até o Dimitri vai ficar intrigado agora! Nossa porcaria! Olha o tudo de farinha, Tubinho! Vai cagar! Vai cagar! Vai cagar! Se ele não quer o molde, vai ser moldado! Vai ser moldado! O Tubinho é a solução, rapaz! Deixa comigo! Deixa comigo! É melhor contar tudo pro papai, viu rapaz! Mas de jeito nenhum! De jeito nenhum! Porque agora eu quero ver esse molde que o Tubinho viu na internet aí! Manda ver no molde, bonitão! Tá aqui, rapaz! Tá pronto, cara! Agora é só botar na boca! Você não vai colocar esse trem na minha boca não, hein? Tá com fiscurinha agora, velho? Tá com fiscurinha? Não confia? Não foi profissional? O que, cara? Não foi profissional? Profissional! O que é isso aí, cara? Você não vai pôr! Não pôr, não pôr! Ele não quer pôr? Ele não pôr! Tá resolvido! Enquanto isso, já vou ligando pro papai falando que você tá dando migué nele! É mesmo? É! Não, não, tá bom, tá bom, tá bom! Eu coloco esse negócio na minha boca! Pra não dar bem, Tubinho! Mas olha aqui, Tubinho! Se eu morrer, eu te mato! Tá, vai cagar, rapaz! Ficou que fiscurinha agora, né? Sabiam que você já botou coisa muito pior na boca! Vai, vai, vai! Ferrecha a boca! Fechão! Tá com fiscurinha agora? Tá! Chacoa é pra ver? Chacoa é pra ver? E agora, Tubinho? Agora eu não sei! Como não sabe? Ah, quer saber, cara? Vamos esperar umas duas horas pra ver o que acontece! Vamos comer alguma coisa e deixa ele aí! Deixa ele aí! Pega aí! Pega! Ei, 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 ei! Tubinho! Ah! Que foi, cara? Ô, Tubinho, esse negócio não tá saindo! Grudou! Mas eu acho que era pra grudar mesmo! Não anda! Não, abre a boca! Abre a boca! Ô, Tubinho, não sai! Não sei o que aconteceu, cara! Ô, Edmit! Eu speak em português? Calma, calma! Não tem jeito aqui! Ó, Tubinho, o moleque tá nervoso! Não, cara! Calma aí! Calma aí, mano! Calma! Tá virando xeréque aí, cara! Ô, 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 ô! Mas tá tudo certo! Confir em mim, velho! Confir em mim, cara! Deixa eu dar um beijinho na pão de lápis! Ó! Cara! Não vou resolver! Não vou resolver! É trigo, cara! Como é que eu tiro o trigo da forma? Como? É com o ar de cozinha! Dimin, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Ô, 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 ô! Cê tá louco? Não, não vai mentir! Calma a boca! Calma a boca! Eu que ele me mata o moleque! Senta aqui! Senta aí! Não vai matar o menino, não! Calma que eu vou resolver! Rapaz, e da onde você viu dizer que o ar de cozinha já matou alguém? Vem cá! Vem cá! Ô, meu bem, ó! E de onde é que você ouviu dizer que não mata? Ele vai montar! Cê tá louco de quê, rapaz? Eu tô falhando que eu sei o que eu tô fazendo, cara! Não, né? Quem sabe o que tá fazendo sou eu! Vem cá! Confira em mim! Tá, o que agora é confiar em mim! Vem cá! Ah, ô! A palestra foi bonita, mas não foi no meu John! Vem cá! Calma! 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 Pelo amor de Deus! Calma! Tominho! Para! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tira esse negócio da boca do menino! É agora! Mas como ele não vai tirar, cara? Não sei, mas tem que dar um jeito! Se vira! Vai lá! Pelo amor de Deus! Tá agudado mesmo, né? Tá agudado! Isso aqui vai ser fácil! Isso! Isso aqui! Ah! Você tá louco! Você tá louco! Não vai pra trecho, não! Isso aí! Ah! 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 Você tá louco, cara! Quer saber? Vocês são muito perturentes! Como assim? Vai sair na pancada! Não, não, não! Não, não, não! Saiu! 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 Deu certo! Deu certo! Saiu! 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 Nossa, rapaz! Tá doendo o céu da minha boca aqui, ó! Tô vendo até as estrelinhas! Deve ser as estrelinhas do céu da boca que eu ranquei juntas aqui, ó! Mas pelo menos deu pra fazer alguma coisa! Ô, Tubinho, faz louco esse aparelho! Vocês querem fazer um aparelho? É! Não, aparelho eu não sei fazer não! Vai ter que chamar o dentista mesmo, cara! Olha o tio! Não tem que ir embora! 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 É só o começo! É só o começo! O condomínio do Tubinho Já está indo embora! Tchau!